E beleza pessoal, aqui é o Braco, seja bem vindo já Mais um vídeo Só ver né Eu vou fazer o primeiro vídeo De Ratoelos Fizendo aqui esse jogo as vezes já Mas, nada que eu Saiba tudo desse jogo né Oh Ah Nossa senhora Ah Parece mexer Olha só Era da bicicleta Ai Vamos lá E mesmo E mesmo Ah E Bem E E E O que é isso? O que é isso? Ah! UUGH! Eu não tenho salto ali, caralho! Olha só! Tá doido! Tá bem! Vou dar de casa! Não, que eu não esqueça! O que é isso? O que é isso? Deixa eu agitar aqui Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só! Eu sou muito... Bicicleteiro! Ah não! Por isso, velho! Esse... A cara Miami A cara criou, Eu não acho especial! Eu não sei, não sei o que é que é isso aí! Caralho! Caralho! Oh! Pensa! Ah! Ah! É aqui! Ah! Oh! Um! Vamos ver outra! Esse daqui parece saudável! Olha! Olha como escarinhou a galera! O que vem aqui? Ela vai ficar aí! Vamos ver! Aperte! O que vem lá? Aperte! O que vem lá? Aperte! Aperte! Eu acho que já tem 5 minutos de alguma coisa, acho que é bastante, sim, pra começo de uma série que tá botando aqui no meu rapel eu acho, eu espero que vocês tenham gostado, não é o favorito do vídeo, se você gostou, se você tiver gostado de alguma coisa, comenta aí embaixo, ou que eu sei o seu também, tá, foi.